Oi galera, tudo bem com vocês? Eu espero que seja porque aqui tá tudo ótimo. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Beatriz e bem-vindos a mais um vídeo do Rei Bia. O vídeo de hoje, mais por um registro pessoal mesmo, mas decidi compartilhar com vocês também, que é Missão Dar Banho no Boris. Pra quem não sabe Boris, é o meu cachorrinho lindo que vocês estão vendo aí na tela. Ele é uma mistura de Rottweiler com Doug Argentino, então ele é um grandalhão, mas é um grandalhão muito fofinho. E começou esse inverno aí, ele tá sem tomar banho, porque anda muito frio e tudo mais, e geralmente a gente dá banho nele no quintal e, né, enfim, é complicado porque não tem mangueira com água quente lá no quintal. E aí a gente pensou, tava calculando aqui, montando a minha estratégia da missão, pensei em o quê? Levar vários baldes quentes com água morna lá pra dar banho nele. Mas aí eu tive uma ideia, que talvez minha mãe não vá gostar, de levar ele pra dentro do box do banheiro lá de baixo e tentar dar banho nele. E depois aproveitar esse solzinho pra secar, porque ele não acha que ele vai deixar secar com o secador. Mas o pelo dele é baixinho, é curtinho, então eu acho que só aí do resto da tarde seca ele. Tudo pode acontecer nesse mini vlog aqui pra vocês. Primeira coisa que eu vou fazer é trocar de roupa, né, me paramentar, porque tenho certeza que você vai encharcada dessa história. Bora lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Vem! Vem, Vem, você tá em qualidade, vamos ver. Vem. Vem. Vem cá, vem cá. Vem. Vem cá. Vem cá. E aí 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 E aí